Seja bem-vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente dá a nossa opinião sobre um filme, um jogo. E dessa vez a gente vai falar sobre o filme do Rei Leão. E quem assistiu o filme foi o Lion. E aí, Lion, como é que você tá? Olá, cara. Eu tô simplesmente abismado com o que eu vi hoje, cara. Eu assisti o Rei Leão e puta merda, eu não esperava nada e ainda assim me decepcionei. Você esperaria que alguém como eu, né, que se denomina Lion, né, teria uma ligação com o Rei Leão? A começar que eu só virei furry por causa do Rei Leão. Ele é o meu filme predilete da Disney. Na real, eu amo o Rei Leão pra cacete. Tem um monte de camiseta do Rei Leão, tem um monte de coisa do Rei Leão. Tô só apaixonado pelo Rei Leão. Quando eu fiquei sabendo que ia ter o remake, eu pensei, caralho, vai ser o melhor filme ever, vai ser o melhor filme da Disney, só que com gráficos atuais, vai ser do caralho. E aí, a gente viu o trailer. Lembra quando a gente viu o trailer e a gente fez um vídeo? O que eu falei naquele vídeo, White, pra todo mundo? Vai ser uma bosta. Vai ser um filme de merda. Mano, eu tô te falando, eu tô nesse mercado vendo filmes e séries e jogos tempo bastante pra saber por um trailer quando uma coisa vai ser ruim. E dito e feito, velho, eu queria estar errado, mas tava certo. Era no mínimo preocupante na época, né? No mínimo, no mínimo. Então assim, eu assisti e já fica o spoiler. É uma merda e a gente vai falar o porquê pra você agora. Então, Lion, vamos começar pela proposta do filme, né? A gente sabe que teve aquela discussão sobre... Ah, esse filme é o quê? Live action ou animação, né? Tem essa discussão. Qual que era a proposta do filme que a Disney queria passar com esse remake aí? Tá, era basicamente pegar o filme original, que era uma animação, e trazer agora com live action, que seria tipo uma coisa com atores reais. A questão é, o Rei Leão é só animais. Então não tem como fazer um live action. Isso era basicamente uma animação, só que com gráficos realistas. Realista. Só. É basicamente isso. Tipo, não adicionaram cenas novas, teve uma ou outra cena novinha com alguns diálogos a mais, não teve conteúdo extra, não teve tipo mudança de roteiro, é a mesma coisa. Só que com gráficos bonitos. E eu não vou negar, visualmente o filme é lindo, realmente ficou muito bonito. Entretanto, é tão bonito, é tão realista, ficou uma coisa tão absurdamente realista que ficou chato. Por quê? Cara, parece um documentário do Netgeel, parece um documentário do Discovery Channel. Os leões, os animais, não demonstram emoção. Eles não fazem cara de assustado, preocupado, choram, riem, não fazem nada. Nada. A gente falou isso... Pra quem viu animação fica meio complicado, né? Porque tem muita expressão, né? É, cara. Tipo, você vê o filme original, tem expressões, sorrisos... Tem emoção. Tem emoção. Nesse filme não tem nada. A gente viu isso no trailer e eu falei, cara, eu não tô vendo expressão nenhuma. Não tem nenhuma emoção nesse filme. E eu pensei que eles iam mudar isso um pouco, que aquelas eram só cenas específicas que não tinham isso. Mas não, não tem nada. Ó, não vai me falar que é spoiler, tá? Não vai me falar que é spoiler, mas todo mundo sabe que no filme o Mufasa morre, né? O Mufasa morre e o Simba vai lá e tenta reacordar o pai morto. O Simba chora no filme original. O Simba fica desnorteado no filme original. A gente... A gente chora. Eu chorei todas as vezes que eu vi o Rei Leão, por causa daquela cena que o Mufasa morre. Nesse, eu assisti e eu não chorei. Por quê? Porque o Simba não chora. O Simba não faz cara de triste. É um leão filhote do lado do leão grande morto. E ele, tipo, falando, pai, pai, acorda. Só isso. Não passa emoção. Long live the king. Long live the king. Esse filme é literalmente o filme original, só que com gráficos bonitos e sem qualquer tipo de emoção. Por isso que, tipo, é decepcionante, cara. Porque apesar dele ter uma proposta boa, trazer o Rei Leão pros dias atuais, ele matou o Rei Leão pra fazer isso. E isso é inacertável, entende? É um pouco diferente, né, de um live action que a gente tem pessoas, né, personagens humanoides, né? É bem diferente. Total. Mas, Lion, em questão de história, você tava falando um pouco de algumas cenas, né? Fala um pouco como que eles fizeram essa estrutura de história. É a mesma coisa? Tem alguma cena diferente? Cortaram alguma coisa? Mano, é a mesma história cena por cena. Eu te juro, tem ângulos de câmeras que são idênticos aos originais. Igual fizeram no trailer, né? Mostrando lado a lado. Exato. E, tipo, as poucas coisas que eles mudaram ou foi pra muito pior ou pra muito melhor. Existem uma ou duas cenas a mais que eles colocaram e que, eu vou admitir, foram as novas cenas que eles adicionaram foram poucas, mas foram boas. Por quê? Cobria lacunas na história original, entendeu? Por exemplo, na história original, o Simba tá lá na floresta, tá crescido, do nada aparece a Nala. Do nada aparece a Nala e fala, ô, você tem que voltar. A gente não sabe como a Nala apareceu. Nesse filme novo, mostra a cena da Nala fugindo do reino do Scar e procurando o Simba. Essa cena, legal, deu um pouco de contexto. Só que, tipo, eles vão lá, adicionam uma cena nova, mas tiram outra cena foda. Tipo, tiraram a música do vilão, tiraram a música do Scar, tiraram o Be Prepared, cara. Be Prepared. Tiraram a melhor música de vilão da Disney. Pra quê? Tipo, why? Eles tiraram algumas cenas, tipo, cara, a cena do macaco, né, que o Rafiki vai lá e ensina o Simba. Tipo, tá, o passado dói. Ele dá uma cajadada no Simba. O dar é bom. É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. É, mas ainda dói. Oh, é, o passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Entende? E o que vai fazer? Primeiro, vou pegar o seu bastão. Não, 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 o bastão não. Ei, aonde vai? Eu vou voltar. Isso, vai logo. Dá o fora daqui. Ah, 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 ah. Porra, aquilo era uma puta Era uma mensagem bonita, emocional Foda pra quando Pra uma criança Que é, aprenda com o seu passado Ele dói, mas aprenda com ele Siga em frente Cortaram essa cena Por que, mano? Cortaram cenas primordiais do Rei Leão Por nada Por nada Então, tipo, adicionaram poucas cenas boas Retiraram cenas incríveis E, em geral, é a mesma merda do original Se você assistiu o Rei Leão original de 1994 E assistiu esse novo Você vai ver que não tem quase nada de diferença A questão é Tiraram cenas primordiais Adicionaram alguns diálogos Que realmente acrescentaram alguma coisa E mataram toda a emoção do filme Porque, tipo, não tem mais o... O visual, tá ligado? As emoções do original Tá, e em questão de atuação Quem fez o filme, tu gostou? Principalmente, acho que é a dublagem, né? Porque tu viu dublado Então, esse filme, em questão de atuação Apesar de ser um live action Não tem o que analisar de atuação física Tá ligado? Sim É só voz É mais a dublagem, né? Isso E eu assisti dublado em PTBR, infelizmente Eu queria ter visto em inglês? Queria, mas eu assisti em dublado E, meu amigo Que bosta que é dublado, hein? Show de horrores? Nossa Mano, a voz de todo mundo tá ruim Tipo, eu te juro Quando eu ouvi o Simba pela primeira vez O Simba adulto Eu comecei a gagalhar Porque era uma voz fina, tá ligado? Você é os problemas Você deve esquecer Você é os problemas Você deve esquecer Eu fiquei tipo Mano, isso daí não é o Simba Isso é tudo menos o Simba Tipo, o Timão e o Pumba Parecem idênticos do original Agora, o Mufasa Não tem nada a ver O Scar também mudaram o dublador Mano, até na dublagem Os caras conseguiram cagar Eu não esperava isso Mas conseguiram cagar a dublagem, velho Em alguns momentos A dublagem fica até convincente Tem uns momentos assim Um pouco mais tensos Um pouco mais de emoção Que até consegue engolir Mas em geral, velho Eles pegaram os atores Que não tem nada a ver, tá ligado? Que não tem uma voz cativa Tipo, o Mufasa Pô, o Mufasa é pra ser o leãozão O rei O fodão E nesse filme ele não tem uma voz Imponente Poderosa Ele tem uma voz normal, tá ligado? Então, tipo Totalmente depressivo também A questão de atuação E de vozes nesse filme Eu diria também Isso na BR, né? Pelo menos BR Claro Tá, e em questão de visual Dos personagens Tá Você disse que mudou muito Ficou pior Cara, essa é realmente a parte Que eu tenho que bater palmas O visual desse filme É magnífico É perfeito Visualmente falando Em questão de gráficos Os cenários, né? Nossa É tipo lindo demais, cara Ângulos de câmera Às vezes eles adicionaram Os ângulos de câmera novos Cara, ficou muito bonito O cenário A animação É... O... Cara Detalhe tipo O pelo dos animais Ficou extremamente realista E bonito Então o CG ficou lindo A CGI ficou muito foda Efeitos visuais Ficaram muito Muito bons Mas A custo do que? A custo das emoções Tá ligado? É... O Simba Parece um leão de verdade Só que Ele ficou tão realista Que Sei lá O andar O andar do leão É idêntico ao de um leão De verdade E aí você não passa emoção Você não sabe se ele tá feliz Triste Alegre Brincalhão Você não sente nada com isso Então Eu penso que Esse filme poderia ter sido Do caralho Se Tivessem colocado Os mesmos gráficos Os mesmos CGI Só que coloca emoção Nos bichos Faz o leão sorrir Ou chorar Ou sentir alguma coisa Porque Isso daqui, cara É um documentário Do Nat Gil Com o áudio Do rei leão Rodando de fundo Só isso O leão só abre a boca O bicho só abre a boca Mas não tem Olhar de tristeza Ou de medo Ou de nada Podia ser um pouco menos realista Então É Mano Eu não tô pedindo um cartoon Não tô pedindo uma coisa Totalmente zoada Mas Coloca um pouco de emoção No animal, velho Cara Era muito triste Você ver O Mufasa morrendo E o Simba lá Parecendo um leão aleatório Sem qualquer tipo de Sentimento com o pai morto Cara Era depressivo Era de rir Eu tava rindo quase Daquela cena Tinha uma galera chorando Na sala de cinema Com o Mufasa Tipo É sério que vocês tão chorando pra isso? Mano Vai assistir o original Aquilo lá é triste Isso daqui não é Entendeu? Então Se eles tivessem pego Os mesmos visuais E colocado com animações Que passam sentimento de verdade Teria sido do caralho Mas Essa morte que eles fizeram em emoção Matou o filme pra mim Cara Eu não consegui sentir empatia Medo Carinho Eu não consegui sentir nada Pelos personagens Porque Eram só animais na savana Não era tipo O Simba O Mufasa Eram animais aleatórios Na savana Acabou Resumindo É um filme Igual Original Só que com gráficos bonitos Pra você ver como é bonito Fazer com gráficos realistas Só isso É tipo uma demo gráfica Saca? Só que nem é original Total Nem é igual ao original Porque no original tem emoção Tá ligado? Nesse não tem Triste Triste E em questão de músicas Porque é um filme icônico Várias músicas icônicas Ah sim Tiraram alguma Tá tudo lá Tem alguma nova Como é que tá? Mano São as mesmas músicas Tudo idêntico A única coisa que eles fizeram é Tiraram a música do Scar Beeper Pair Tiraram a música do vilão Que tipo pra mim É um insulto É um pecado Se tirar a música do Scar Que era pra mim A melhor música do filme Tiraram ela E colocaram a música da Beyoncé Só que tipo A música da Beyoncé Durava Trinta Quarenta segundos E eu vi dublado E dublaram a música da Beyoncé Então na música da Beyoncé Em BR Parecia um falsete da Melody Sem zoeira Era quarenta segundos Da mina berrando Tipo Voltar pra casa E eu ficava tipo Isso é Que Peraí Cadê a Beyoncé Não botaram a Beyoncé Não botaram nada Podia ter botado o original Podia ter botado É Não fizeram nada É a mesma coisa do original Só que Tiraram a música do Scar Que eu acho um insulto A existência do Rei Leão Colocaram a Beyoncé Tipo Eu esperava que ia ter Uma cena nova de musical Porque porra É o Rei Leão O que não falta É músicas icônicas Então até que teve Um musical da Broadway Então eu pensei Tá Vamos botar a música da Beyoncé E vai ser um musical novo Não cara Foi tipo Quando o Simba Começa a voltar Pro reino dele E ele tá Correndo pelo deserto Eles adicionaram A música da Beyoncé de fundo Não teve uma cantoria Não teve Sabe Tipo Coreografia Foi só tipo A música da Beyoncé de fundo As músicas Eles andando Andando em linha reta E a música de fundo Porra É outra coisa Mano Se você vê O Rei Leão original Tem danças Coreografias Animações E isso é muito foda Porque você vê Tipo O Simba cantando O que eu quero mais É ser rei Você tinha um monte de animais Dançando Tinha cores Era legal Tinha animação Você via a música do Scar Era uma coisa mais séria Violenta Porra A música do Scar no original Tinha uma marcha nazista Velho Na moral As vienas andando Tipo Com marcha nazista E o Scar lá em cima Com posição de Hitler Era muito foda Tá ligado A cena do Can you feel the love tonight No original Era super romântica Bonita Vendo o Simba e a Nala Se encontrando Nesse Você não tem nada Por que? É pra ser um filme realista Então Toda vez que tem uma música A gente só vê os nossos personagens Andando em linha reta É o Leão andando em linha reta Enquanto ele abre a boca Pra cantar a música Só isso Não tem tipo Coreografias Cores Não tem nada É super depressivo É triste ver isso Tá e novidades O que tem de diferente No filme Tem alguma novidade Assim que chamou A tua atenção Mano Você vira e fala Lion tem novidades Que fazem a pena Valer o seu ingresso Não Vou te falar bem Não tem grandes novidades Tem a cena nova Da Nala fugindo do reino E encontrando o Simba Tem a música da Beyoncé Tem a música da Beyoncé Que é 30 segundos dela Fazendo falsete da Melody Enquanto o Simba corre Ou seja Não teve coreografia E Ah Adicionaram um personagem novo Que foi uma hiena Que ela é tecnicamente A líder das hienas Então é tipo O Scar dessa vez Não é o líder das hienas O Scar Fala com o líder das hienas E aí Eles se juntam Mas assim Não agregou nada A história Tá ligado Tipo Ô legal Agora temos uma nova Líder das hienas É só uma novidadezinha É Eu fiquei rapaz Tipo Caralho Agora as hienas São organizadas São fodas Mas não Não aconteceu nada No final do filme Também a hiena nova Também não faz nada E Nossa mano Foi tipo Pra você ver Adicionar essa nova hiena Mas antes No original Tinha três hienas Que eram bobalhonas Que eram engraçadas E eles ficavam fazendo piadas E tal Nem tem Nem aparece elas Nesse novo filme Tá ligado Foi tipo Bem deprindo Então tipo É aquela coisa Esse novo Rei Leão Oferece três coisas novas Mas tiram cinco antigas Então vai tomar no seu cu Não vale a pena O ingresso Tá ligado Não vale a pena Entendi Então cara Pelo que eu percebi Resumindo Esse filme novo Do Rei Leão Ele não substitui A animação Nem a pausa Jamais Jamais Isso daqui É a tentativa da Disney De ganhar E lucrar em cima De um clássico deles Fazendo versão E tá ganhando Quanto que vendeu aí Já de bilheteria Na primeira final de semana Primeiro final de semana Eles ganharam 500 milhões de dólares Foi meio bilhão É muita grana Mas é o Rei Leão Não tem como dar ruim Tá ligado É o Rei Leão Eu sabia que ia ser ruim Eu paguei Tanto é que as análises Os críticos Estão dando 5 Pro filme 5 de 10 Sim E o público Tá dando 9 Por causa da nostalgia Exato Então o que a gente Espera aqui É que com certeza Nos comentários Vai ter gente Engando a gente Não Pode ter certeza Mas normal Porque o público Tem um afeto pelo filme Independente se tiver uma bosta Sim Mas vamos falar real A animação Parece muito melhor Mas lá Dá teu veredito aí Nota O que você achou Geralzão E etc Mano Esse filme É tipo É aquela coisa É o Rei Leão Então tecnicamente Não tem como ser ruim Porque é um filme Maravilhoso Em questão de história Visual É Eu fiquei emocionado Em por exemplo Ver A Pedra do Rei Eu fiquei emocionado Em ver a cena Tipo Tudo que a luz toca É o nosso reino Eu fiquei emocionado Porque É lindo Nesse filme E isso me fez lembrar Tipo Porra mano Em 94 Esse filme já era lindo Hoje em dia Só faz ser mais bonito ainda Só que Eles deixaram mais bonito Às custas de toda emoção Toda a alegria Todo o carinho Que a gente tinha pelos personagens Tudo isso Foi embora Então assim Isso nunca vai substituir O original O original é Infinitamente melhor Que esse E porra mano Se tinha uma pessoa Que tinha tudo Para amar esse filme Era eu E eu consegui Odiar o novo Rei Leão Infelizmente ele mata Os melhores aspectos Do filme original Em troca de um visual Bonitinho Um CGI Bem feito E não oferece Nada de novo Para a mesa O que faz valer o ingresso É porque É Rei Leão A história não tem erro É foda Os personagens são icônicos Mas em geral Acaba não valendo O seu ingresso Se você já assistiu O Rei Leão original Pelo contrário Esse daqui vai te dar Um desgosto Vai te dar um gosto E na boca Então se fosse Para dar uma nota Eu acho que eu daria A mesma coisa que os críticos Estão dando Que é 5 É um filme ok Se você for assistir esse filme E nunca assistiu O Rei Leão Anteriormente É um filme ok Até talvez bom Se você não assistiu o original Mas se você assistiu o original Isso daqui é um tapa Na cara do fã Isso é um tapa Na sua cara falando Calha sua boca Me dê dinheiro E coma CGI Eu sei que vocês querem CGI Beyoncé Não é isso que vocês querem Sendo que Não Eu não quero isso Eu quero um filme Foda Refeito Com qualidade Que faça valer A pena O meu tempo E o meu dinheiro Infelizmente Não é isso Que a gente tem aqui hoje Então é isso galera Essa foi a análise Do Lion Do Rei Leão Para mais análises De jogos e de filmes É só se inscrever Aqui na central A gente tem 2 vídeos por dia Um meio dia E um às 7 horas da noite Então a gente está indo nessa Valeu Fui Ficou bom?